Mário Israel, para a câmera ele faz cara de mal e ainda mostra onde pretende chegar no campeonato. Campeão, com certeza, é isso que a gente espera, é por isso que a gente treina, eu vivo disso e acredito que o trabalho que eu estou fazendo está certo, porque tem dado certo, eu tenho vencido minhas lutas. O lutador que já foi o número 1 da categoria peso galo no Brasil, estará a todo vapor na preparação para o rei da selva combat. Este é Marcelo Almeida, faixa preta em jiu-jitsu, ele é outro lutador que se prepara para o campeonato. Confiante, ele treina de olho em bons resultados. Eu estou confiante na minha trocação, eu estou confiante no meu chão, confio mais no meu chão, mas se der para fazer a luta em cima, eu troco em cima também, bem. Esta será a quarta edição do rei da selva combat. As expectativas são as melhores possíveis, o card está totalmente fechado, temos lutadores de alto totalmente de níveis nacional, até mesmo internacional. O evento é uma parceria com o grupo Ramana Eves de Comunicação. Expectativa de sucesso total, a primeira edição que nós tivemos em parceria com o grupo já foi um sucesso, a gente quer repetir esse sucesso, trazendo grandes nomes, grandes lutas. A competição será realizada no próximo dia 29 desse mês, na quadra da escola de samba Aparecida, no bairro de mesmo nome. Então é só se preparar e esperar o grande dia para prestigiar essas férias do MMA Amazonense.